Música Amanhã a previsão é de que o tempo volte a ficar seco no estado e com a presença do sol, as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis ao longo da tarde mas a sensação ainda é de frio nas primeiras horas do dia e algumas cidades podem amanhecer com nevoeiro O sol aparece com nuvens na região metropolitana, máxima de 21 graus em Porto Alegre céu parcialmente nublado no litoral sul, faz 19 graus em Rio Grande A nebulosidade varia também na Serra Gaúcha, o dia começa com 9 graus em Caxias do Sul e o sol predomina na campanha e também na fronteira oeste faz 18 graus em Bagé e 21 em Alegrete Música